A sensação de insegurança das mulheres do Distrito Federal é crescente. Perseguição, ameaças, violência. Tudo isso precisa ser combatido para que a gente volte a ter paz. Brasília precisa de uma governadora. No Senado eu fui autora da lei contra o stalk. Perseguir mulher é crime e dá dois anos de cadeia. No governo eu vou continuar essa luta. E uma das primeiras medidas vai ser a criação de uma delegacia da mulher na região norte, atendendo Sobradinho e Planaltina. Nós mulheres somos a maioria da população. Temos que ter a mesma importância nas políticas públicas. Viva todas as brasileiras e todos os brasileiros. Viva o 7 de setembro. 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 Viva o 7 de setembro.